Pessoal, eu já estou aqui no quadro Fale Sua Música, tá? E no outro, na outra parte, tá? Eu postei a música de One Direction, confiram lá no Youtube, tá? Que com certeza vai estar lá, que eu não sei o certo o nome dela, tá? Mas é Drag Me alguma coisa, tá? E essa música que eu vou postar agora vai ser de Dolph Cameron, tá? Eu espero que vocês gostem também e botem aí nos comentários sugestões de músicas Mas que talvez eu possa postar aqui no canal, tá? E tem várias músicas de Dolph Cameron, mas eu escolhi essa que é com Rion, Magkart, alguma coisa assim, tá? Vocês botem aí nos comentários se vocês gostaram Vai começar Essa é Dolph Cameron A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Tchau.